Ai menino, sai daqui, tome Eita Eita, toma Eita 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 Toma, toma, dá aqui desse bolo fofo, toma Eita, quase Eita, toma Vai Ele mexeu muito no papão Meu Deus, o que virou isso O que virou isso Meu Deus, tem mais O que virou isso Meu Segura, na mão de Deus Segura, na mão de Deus Segura, na mão de Deus Vamos lá Outro rausto Meu Deus. Golpe da Playblade. Ei, tome. Tome, rapaz. Eita, caralho. Ei, toma. E embaça de boa. Eita, porra. Eita, porra. Ei. Eita. Levantou. Eita. 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 Eita, super saiyadinho do cranco. O Papo de Freitas nunca teve uma luta assim. Nunca teve uma luta assim. O Papo de Freitas nunca teve uma luta assim. Começou até a chover. Começou até a chover. Meu Deus. Meu Deus. Outro round. Finaliza, Papo. Finaliza, Papo. Finaliza, Papo. Finaliza, Papo. Toma. Toma. E toma. E toma. Ei. Puxão. Acabou. Acabou. Tem um time. Tchau, Papo. Tchau, Papo. Vai, vai. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Obrigado.